Terceira de emoções Que has beijado pelo mar Sobre as tuas tradições Agora vamos cantar Sobre as tuas tradições Agora vamos cantar Terceira de emoções Que has beijado pelo mar Mal o ano vai começar A matar-se sem igual As danças vão ensaiar Chega logo o carnaval As danças vão ensaiar Chega logo o carnaval Mal o ano vai começar A matar-se sem igual Depois chega o Espírito Santo A fé deste povo inteiro Chega aos boas Com o encanto Com o pau e vidro e cheiro Chega aos boas Com o encanto Com o pau e vidro e cheiro Depois chega o Espírito Santo A fé deste povo inteiro Chega aos festas de verão Cada fracosí em Galenaba Canta fracosí em Galenaba Pouro de noite em Procissão Cantorias em Galenaba Chega aos festas de verão Cada fracosí em Galenaba E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são Praia, festas e vaidades, d'Angra, Carta, São João Praia, festas e vaidades, d'Angra, Carta, São João E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são E faz uma coisa, tão bonita que elas são E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são E as tuas duas cidades, tão bonitas que elas são O que é isso? A belai um abraço, meu irmão Muito abraço. Obrigado por todos. O que é isso? A ti e o anorraar, obrigado por... ...is o que está você, tá bem. A outra falei com a minha esposa e ela disse assim, sei que vais estar, oh pães muito bom. Porque a minha mulher estava muito preocupada com a minha avó está a terceiro. Ah não, 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 a tua mulher que fica descansada, que estás com um jeito bom, a gente que te quer banho. Ela sabe o que é passeio. E a gente sabe o que é que eu passeio, o que é que tu passaste e a gente todo sabe. O que a gente quer agora é alegria, viver a vida e o passado, o passado é passado. E viva os filhadares do norte, os filhadares do norte, o ruminho, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Não, 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 não escreva-se o que ele diz. Viva isso muito, mas tem que comprar isso. Sim, mas agora falei bom. Eu estava a dizer duas palavras só. Antes de mais, gostava de agradecer aos Anandes por a gente, por mensagem, ter combinado este dia de hoje. Depois, agradecer a todos estes meus amigos que estão aqui há muitos anos e a gente já era para fazer esta festa com os casais habituais, o Elidio, o Jorge, a Meni, o Manel, a Ana e o o Jorge também, aqui o nosso amigo, o Eduardo, o Ruminho, que agora é Ruminho, vai ser Ruminho. Agradecer a presença do João Marques e agradecer a surpresa do Fernando Marques aqui. E é um gosto ter vocês todos aqui na nossa casa. Isso, isso. E, por isso tudo, termos amigos. Ter poucos, mas bons é fundamental. A minha porta está sempre aberta para toda a gente, seja lá quem for, que classe social for, porque não há ninguém melhor do que ninguém. E, por isso, bem-vindos a todos. Obrigado, Zanandos, pela tua presença. Obrigado a vocês todos por estarem cá. E, acima de tudo, obrigado à minha fatinha por me aturar com essas brincadeiras. Também de mencionar o nome do Weave, porque muitas vezes a gente se junta, a gente faz entrevistas. Uma coisa é eu, o Weave nunca me fez mal na sua vida toda, até pelo contrário, sempre tratámos bem uns com os outros. Eu não vou deixar nunca na minha vida de ser amigo com uma pessoa por influência de alguém. Eu sou amigo do Weave, sou amigo de toda a gente. Não há ninguém que me faça mudar de opinião sobre quem quer que seja, por influência de outros. Eu penso pela minha cabecinha e eu sou amigo de toda a gente, daqueles que querem ser dos outros. eu falaste pelo meu nome, mas gostei do discurso. MGA foi-me no discurso de um. Oh, Dourado, corta. Deixa-me só dizer aqui uma quadra. Na terra dos homens afoitos, esta é a nossa sorte. Estamos na freguesia dos pescoitos com o canal Maré do Norte. Obrigado. 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 Agora vamos às cantinhas, não é? Se não a cantinha já é de clamar. É de clamar. Isto é assim. Quando a Serreta me foi contactar numa enseja no Facebook e fui falar naquela terra estrangeira, então lembrei-me do Rui Nogueira, que mesmo nessa terra distante tem sempre com a sua fatinha a maneira de receber que é de mira. É a sua forma de estar, a sua forma de pensar e que tudo se comprova com rigor e com o encanto quem é filho da vida nova e reza os vinhos do Espírito Santo. Seguindo o mesmo caminho que a alma nos seduz, como anorado com o teu carinho, marés do Norte que nunca está sozinho e que reza o sagrado coração de Jesus. A nossa forma de pensar e de estar, podemos emigrar, porque a nossa vida é sempre uma partilha. O oceano vamos passar, até a mala vazia podemos levar, mas nunca esquecemos a nossa vida. A partir de um certo dia, levando a mala vazia, mas levamos com tal encanto, com um termo que é bem visto, as orações e a coroa do Espírito Santo e sem esquecer de Santo Cristo. Somos ilhas de bruma, onde amarece-se transforma em espuma de alto rigor e valor, transformado em amor, com alma e rigor e trinura, em pedaços de emoção valorizando a nossa tradição, pedaços da nossa cultura. Por isso podemos emigrar, como nos transportamos na voz, a ilha podemos deixar, mas a ilha está sempre adentro de nós. O tempo passa, como se ultrapassa a nossa lição de vida, essa vida que às vezes é sofrida naquelas terras existentes, e deixamos uma vida, passamos a ser imigrantes, e ninguém sabe o preço que vamos pagar. Mas nesses momentos vamos desfrutar daquilo que Deus nos foi dar. Emigrar é algo que nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo nos faz crescer, viver e aprender. E faz-nos recordar então, nós não somos mosca de verão. Ao deixarmos a nossa ilha, levamos pedaços em cada partilha, como o ar que a gente respira, como um avião a aterrar, em estar que vamos respirar e que o nosso coração suspira. suspira com aquela nostalgia, com aquela certa marzia, como a fruta do nosso pomar. Nós vamos cheirar, provar e respeitar. Nessa simples quadra minha, reparem nesta vinha. Eu que transporto do Canadá, e que desta terra tem amor e não tem mágoa, e que Jesus transformou vinha em água nas bodas de Caná. Sou padre, tenho noção, obrigado sou padre João, em mero, pregas, pregas a palavra de Jesus, e que a alma nos seduz nestes momentos constantes. E às vezes, quando a missa vais celebrar, quantas vezes vais aliviar a nostalgia de um mirante. Passamos, recordamos, e nessa simples quadra minha, nós se relembramos de tal maneira do nosso Rui Nogueira, que às vezes escrevemos poemas sobre sua fatiga. E diga-te na mesma consciência, sem causar magigias. Alfatinha, tens muita faciência para a troca. Mas, há set anos, a ira, eu fui deixar. Levei-o à mala, só para disfarçar. Aquela mala na cordia ia vazia, e sem dentes ruim então, mas fui em busca do meu pão. Mas encontrei alguém que me deu uma vida, aquela mulher querida que me estreou a sua mão. Não é coisa qualquer, com um milho bem profundo. Porque a minha mulher me deu conhecer novos mãos ao mundo. A vida é como uma flor, temos que carregar todos os dias, sem causar demagogias. Ela se transforma em amor, sendo regada todos os dias. Por isso, podemos o tempo passar, podemos emignar, podemos encontrar o nosso carinho e a nossa paz. Mas é sempre que vamos voltar e o cheiro respirar dessa brilhosa ilha-lilha. E aqui nós estamos. É aqui que nós nos encontramos, renovando a tal certeza. Houve lá, paixão, rameza. Houve lá, catra, quanta queira. Houve chacos e bolo de acertar à nossa maneira. E foi sempre bom recordar. Cantores, atores, ganaderes. Se formos encontrar num pedaço de uma realidade, em pedaços da nossa saudade, que nos traz tal ternura. É certo que ficamos a pensar. Dinheiro que não vamos levar para o fundo da sepultura, mas de uma forma bem sentida. É esta a realidade, são estes pedaços da vida que nós levamos para a eternidade. Por isso, mesmo nas terras distantes, nós que somos imigrantes, nós esquecemos que nascemos no meio do mar. Ou, muitas vezes, se foi buscar para comer o dia a dia. Ou, muitas vezes, o mundo que se foi apanhar para sustentar a nossa agonia. Mas sempre a rezar com o Espírito Santo para nos ajudar de noite a dia. Muitas vezes, critiquem aquilo que está distante. E tudo que se comprovam, critiquem-se um imigrante que traz uma mala ou uma roupa nova. Mas ficamos a pensar. É esta a realidade. Vocês não sabem o preço que nós vamos pagar pela palavra saudade. E de forma que não se encerra. E digam a vocês tão bem. Quem vive nessa terra, esquece muitas vezes o valor que está. A gente, com o nosso jeito de ser, seja lá onde for, às vezes temos que perder para a gente dar o valor. Mas, neste dom que Deus me deu, que não é meu, também é teu. E dando o meu sorriso, improvisando no meu improvise, tudo tem as suas apostas. É por isso que Deus agradece-me no paraíso que fique a mão atrás das costas. E de forma bem querida, Deus me deu sorte na vida, nas voltas que a vida dá. Estou bem, estou no Canadá. No Canadá estou bem. Amo aquela terra querida. Mas a terceira é minha mãe. Ao resto da minha vida. Termino a minha bagagem vendo esta afirmagem que alguns poderão ver. Mas nunca se vai me esquecer. E digo a vocês tão bem. Às vezes me vai doer. Às vezes vou sofrer. Mas Deus me deu esse dom para chegar a lá. E cada qual a gente seu. E digo a vocês tão bem. Porque o dom que Deus me deu, eu não posso dar a ninguém. Posso apenas partilhar com vocês, de desfrutar nesses belos cordinhos. E termino de forma querida. E termino a fatinha e ao Rui agradecer. Podemos deixar essa vida e há momentos que nunca vamos esquecer. Por isso tenho a ordem de dizer. Que a alma me sursa. Estou feliz por ser a terceira de Jesus. Da próxima vez! A alma me sursa! A alma me sursa! Minha terra vou deixar! Oh, meu Deus não me esqueça! Porque um dia vou voltar! Aquela que é meu versão! Para abrocar as minhas flores, minhas úteis estão boas Abrecer os meus Açores, oh meu pai, minha mãe Gostam-nos as flores, dos nossos Açores, da nossa amizade Sei que sou imigrante, estando distante, eu sinto saudade Para chamar a vida, ninguém lhe taía, quem não quer te apago Vamos cobrar hoje o pensado, o que é de chorar, o que é de amor Vem-me a terifia, como a mãe em procissões É uma alegria Já estava a ter conversa de canadiano Vem-me a ter galinosa Vê o velho e vê o novo E ir-pê-lo matonata Onde se vê o seu povo Eu sou de suas cores Dos nossos ansores Da nossa amizade Sinto evidente Estado distante Eu sinto saudade Desta maravilha Minha linda ira E não sei temor E à loja pensando Por vezes chorando Estou cantando Eu estava a dizer duas palavras só Ei, escuta Tu tens saudades minhas? Imagina saber que eles dizem Tu morres de paixão Ok, eu vou mexer para ti Agora vou beber e comer Porque ainda vou conduzir E tu, olha Fica em paz do Nosso Senhor Porque tu em paz também Mas se achei toda Manda um abraço a ela Olha Estou a dizer que vai um abraço para ti Já viste o que é que fazes a mulher de um artista Alguma vez te diz uma coisa dessa Um beijo para ti Tu enxerga o que é que fazes a mulher de um artista Tu enxerga o que fazes a mulher de um artista Tu enxerga o que fazes a mulher de um artista Minha vizinha bonita E tenho um papel de ouro Minha vizinha bonita E tenho um papel de ouro E tenho um papel de ouro Meu amor é um segredo Meu amor é um tesouro E tenho um papel de ouro Meu amor é um segredo Meu amor é um tesouro Meu amor é uma guitarra Feita de prato e suti Meu amor é uma guitarra Feita de prato e suti Feita de prato e suti